E a louca que no último vídeo que gravou, no meio do raciocínio, ela se perde e tive que encerrar. Mas hoje eu sei muito bem do que eu quero falar. E é sobre o ser humano e suas complexidades. Vamos combinar que o povo tá difícil, hein? Gente, vem comigo entender o que aconteceu. Dr. Wagner Calmon é um dentista que cuida de mim há 22 anos. Pôs essas lentes de contato em mim, no Chico, cuida de toda a minha família. Nós amamos o Dr. Wagner Calmon. Eu sempre faço um ou outro conteúdo com ele, até pra prestigiar o trabalho dele, já que ele cuida com tanto amor e carinho de mim, do meu marido e da minha família. Ok? Ok. Fiz um conteúdo com ele essa semana e ele explicando por que as pessoas precisam usar fio dental. Saúde bucal, gente! Aliás, tem gente que nunca usou fio dental. O que acontece com uma pessoa dessa? Então, ela tá pedindo pra perder os dentes, né? Porque a escova, ela é escova onde você tem acesso com a escova, mas ela não entra no meio dos dentes. Então, você provavelmente vai ter cárie no meio de um dente e de outro. E a sua gengiva ali, provavelmente, vai ficar inflamada. Então, você tá pedindo pra ter problemas. E pra ter mau hálito. Também é a mesma coisa. Ah, então fora beijo não, viu? Muitos problemas sérios começam, às vezes, com uma bactéria numa gengiva inflamada. E, às vezes, quase sempre, a falta do fio dental faz com que a gengiva inflame, que dê cárie entre os dentes, que dê mau hálito. Um monte de problema acontece. E aí, eu fiz um vídeo com ele lá e ele explicando por que as pessoas, enfim, precisam usar o fio dental. Eu já passei por situações na minha vida que não tinha dinheiro pra comprar o fio dental, mas não deixei de fazer a minha higiene bucal. Sabe o que eu fazia? Pegava aquelas sacolinhas de plástico de mercado, cortava bem fininho e enfiava aquilo pra não deixar de usar. Mas eu me virava. Todo mundo passa por dificuldade. Bom, até aí tudo bem. Tem algum erro em um dentista, que é médico dentista, orientar as pessoas que usar fio dental é bom para a saúde bucal? Aparentemente, não. Mas aí começou um ataque nas minhas redes sociais, através do meu Instagram, de pessoas falando. Claro, né? É fácil pra você que é rica falar que é pra usar fio dental, que como pode uma pessoa não usar fio dental? Meu amor, eu já tive situação na minha vida que eu não tinha dinheiro pra comprar fio dental e eu me virei. Porque uma coisa é certa. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você tem dinheiro pra fio dental ou não. Se você não usar, o problema vai aparecer. Você vai ficar com um problema sério nos dentes. Você vai pedir pra perder os dentes. Então, é possível, ainda que com muito sacrifício e ainda de maneira não adequada, você fazer uma higiene bucal bem feita. Agora, porque algumas pessoas não têm realmente dinheiro pra comprar fio dental, e eu sei que é isso, porque eu já passei por isso, mas sobrevivi do meu jeitinho. Eu improvisava fio dental com várias coisas pra poder manter a minha higiene, né? Agora, a gente não pode, então, falar de fio dental, porque tem gente que não tem dinheiro pra comprar fio dental. Outro dia, eu tava falando de umas cirurgias plásticas que eu fiz. Isso aqui é muito bom, vou tirar esse roxo, ó. Agora, agora sim! Agora nós vamos ficar lindona. Comprei o ômega 3. O que mais? Comprei mais vitaminas. Quero saber o que você comprou pra mim. Tô toda sua. Pra você, vida. Porque eu tô pintando um quadro. E fui criticada porque, ai, você fica falando de cirurgia plástica, mas tem gente que não tem condições. Não faz. Amor, tem coisa que, desculpa, a gente só faz o que tem condições. Quando eu vejo um carro maravilhoso na rua, então eu tenho que falar pro cara, ó, Ei, moço, não sai com esse carro, não, porque eu não tenho condições de ter esse carro. Então você também não pode exibir o teu carro? Você não pode sair com o teu carro? Gente, não é assim que a coisa funciona, tá? É o cúmulo alguém falar pra mim que eu não posso falar de cirurgia plástica porque tem gente que não pode fazer cirurgia plástica. Não faz. Não é prioridade cirurgia plástica. Agora, usar fio dental, nem que seja improvisado, como eu mesma já fiz, e eu tô falando com propriedade, e isso tem que fazer. Desculpa. Eu não vou deixar de instruir as pessoas, né, através desse médico que é o Dr. Wagner Calmon, a usar fio dental, a cuidar da sua boca, porque tem gente que não tem dinheiro pra comprar fio dental. Só que o vídeo foi feito exclusivamente para as pessoas que têm condições e nunca usaram fio dental. Inclusive, fez até uma brincadeira que eu tenho nojo de beijo na boca justamente por causa disso. Porque toda vez que eu vou beijar alguém, eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa escovou a língua? Onde essa pessoa pôs essa língua? Será que eu faço fio dental? Então, eu tenho umas paranoias com isso, viu? Com higiene bucal. Gente, desculpa. Desculpa quem não pode comprar um fio dental. E não tem nenhuma criatividade pra improvisar um, como eu já fiz tantas vezes. Mas eu não vou deixar de falar o que é certo, só porque algumas pessoas vão se ofender porque não tem dinheiro pra comprar um fio dental. Eu já fiz fio dental de barbante, já fiz fio dental de linha de nylon, já fiz fio dental de sacolinha de supermercado, e não deixei de fazer a minha higiene. Eu tenho maior compaixão das pessoas. Inclusive, eu acho que nessas cestas básicas que o governo dá, que a gente dá, tinha que vir, inclusive, fio dental pras pessoas. E você tem que dar um jeito de cuidar de você, de sair dessa, de evoluir, de trabalhar e de fazer um sacrifício pra ter o seu fio dental. Nem que seja improvisado. Eu já fiz. Eu posso te garantir que funciona. Tá? Não é adequado. Mas se for o último caso, como era pra mim, faz. Então é isso. E usar fio dental não se trata de ser rica, não. Trata-se exclusivamente de ter higiene. Ok, pessoal? Um beijo, gente. 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 Obrigado.